Fala galera aqui é Estignado e sejam bem vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 19 aqui no canal galera e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos aqui no mapa Paraná Oeste a gente agora está escoltando a carreta até a nossa sede onde a gente vai deixar ela lá para fazer a descarga da nossa encomenda que foi as sementes e o fertilizante para a gente dar início ao plantio do milho que no caso nós só vamos fazer o plantio do milho após ter todo o preparo do solo concluído as estradas prontas e claro a colheita da nossa soja senão a gente vai ter um baita de um prejuízo vocês vão aqui de carona comigo como sempre eu levo vocês a bordo eu gosto de levar vocês na câmera do cockpit assim a gente tem a sensação mais próxima da realidade de estar dirigindo essa silverado monstruosa aqui essa aqui é a versão LTZ porém não é o pack premium que tem aqueles espelhos retrovisores que parecem mais espelhos de caminhão falar para vocês que dirigir nesse jogo carros assim normais como picapes a sensação é muito próxima da realidade para mim não faz diferença porque eu aprendi a dirigir primeiro no simulador e depois eu tirei habilitação até a meia embreagem eu aprendi a fazer no G27 por incrível que pareça o pessoal deve achar engraçado quando eu conto muita gente acha engraçado que eu aprendi a fazer a meia embreagem jogando automobilista com stock car na subida de interlagos aí eu ponhava o carro lá e ficava treinando a meia embreagem lá aí no dia de fazer a prova galera pedi para ficar por último aí todo mundo fez a prova a prova quando foi minha vez eu tava muito tranquilo fiz passei pronto fiquei habilitado será que a carga que a carreta tá puxando é pesada galera? putz até agora não chegou nem encostou na gente eu vou ter que encostar aqui no acostamento para poder a picape passar olha ela vindo lá tá cheia até a boca só que veio um ônibus aí também essa carreta tem um comprimento absurdo olha para ali minha nossa vamos ver isso vixe galera pareceu que ia tombar mas foi só impressão mesmo ela tá com o peso bem distribuído tá carregada até em cima tem que ter cuidado essa descida aqui a gente vai descer pé cravado ele vai querer também aproveitar olha essa descida aqui se ele vier com tudo para ele despencar é ligeiro então eu vou ter que ir eu vou ter que ir Pronto galera, a carreira está chegando aí, a gente vai adiantar. Vamos abrir aqui o portão, vamos preparar para ela entrar aqui dentro do galpão. Guarda aí que eu vou preparar para você entrar, guarda aí. É hora da gente bancar o manobrista, a gente vai ter que tirar esses tratores dessas posições e colocar eles em uma facilidade para que a gente possa tirá-los daqui com facilidade e deixar a carreira entrar. Vai ser um pouco complicado movimentar essa barra de corte, com certeza. Então, vamos lá. O nosso Magno 400 está pronto galera, agora a gente vai manobrar o 5630, o nosso fordinho ali, a gente vai colocar ele na posição que a carreira agora possa entrar com tranquilidade e depois a gente vai cuidar da descarga das sementes e fertilizantes. Agora, com muito cuidado, a gente vai deixar numa condição que tanto a picape quanto a carreira possam se acomodar aqui dentro do galpão. Vixe, minha nossa, agora é o cuidado, o nosso carro está ali, no Corvette, esse carro foi caro pra caramba. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí galera, aparentemente foi fácil manobrar, mas eu tive um pouco de dificuldade. É complicado, vamos lá, entrar aqui para dentro, o carreteiro vem junto. E aí... Pronto galera, a gente já deixou a carreta aqui no galpão. Então agora a gente vai voltar lá para o campo, para a gente poder dar continuidade aos trabalhos lá na preparação do solo. Agora o grande desafio vai ser a gente sair da garagem, a nossa visibilidade aqui é limitada. A gente não consegue olhar para fora do carro, porque o mod não funciona nesse carro. Funciona nos outros menos nesse, esse aqui não é compatível. E aí com isso, todo cuidado é pouco, senão a gente vai acabar batendo. E aí os danos, os prejuízos sairiam bem mais caro. A gente está quase saindo, com muito cuidado, um pouquinho mais de atenção a gente consegue tirar. Ainda bem que a carreta, o trator, a barra de corte ficaram em posições que não bloqueou tanto a passagem para dentro do galpão. Agora a gente precisa tirar essa carreta daí, com certeza, urgentemente. Pronto galera, agora a gente vai partir lá para o campo e voltarmos aos trabalhos lá. A gente vai dar a volta ao invés de sair de ré. A gente está preparando espaço para um galpão novo aqui no campo. A gente vai aumentar esses muros, a gente vai derrubar um desses muros. E a gente vai construir um galpão e fazer o muro em volta. Como vocês viram, a gente também não tem caminhão Moon, que nem temos caminhão Rollon. Esses caminhões que vocês viram são todos alugados, são todos de terceiros que prestam serviços para a gente. Mas frota nossa, a gente só tem a Volvo NL12. E a gente está vendo a possibilidade de adquirir um caminhão Moon para as nossas tarefas do cotidiano. E para certas cargas, a gente vai ver se a gente consegue um caminhão Rollon por aqui. Mas provavelmente a gente não vai conseguir caminhão Rollon por aqui, porque eles são bem caros. E aí, a gente está com a grana bem curta e não dá para ficar gastando com esses equipamentos assim. No caso do caminhão Moon, que já seria um investimento muito alto. Mas a gente ainda está vendo, a gente tem que ver com relação a colheita, como vai ser. A gente vai gastar com construção de estrada e tudo mais, alinhamento, nivelamento do campo, do solo. A gente gastou também, como vocês viram no vídeo passado, a gente fez a encomenda de esterco líquido. A empresa vai fornecer os equipamentos para a gente poder fazer a aplicação no campo. E a gente, no próximo vídeo, vai trabalhar na questão da aplicação do esterco líquido. A gente vai começar a aplicar o esterco líquido e estamos também esperando o resto dos equipamentos chegarem. Para a gente dar o início tão esperado, porque o calcário já está quase no fim da aplicação. E eu espero, galera, que vocês tenham gostado. O vídeo vai chegando ao fim. A gente se vê no próximo vídeo para a gente dar continuidade aos nossos trabalhos aqui no Paraná Oeste. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, deixe o joinha maroto, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que é uma coisa que se jogam. Farming Simulator não interessa a plataforma que você joga, seja celular, PC ou console. É importante que você é uma coisa que se joga, Farming Simulator. Vou ficando por aqui, galera. A gente se vê no próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho